Bolsonaro cometeu crime ao convocar e participar da arruaça em Aparecida, a padroeira do Brasil. O Brasil é oficialmente um Estado laico, tanto que a Constituição brasileira e outras legislações prevêem a liberdade de crença religiosa aos cidadãos, além de proteção e respeito a manifestações religiosas. Portanto, Bolsonaro cometeu crime de respeitando a Constituição Federal, a qual na posse jurou respeitar ao comandar a arruaça em Aparecida. Trabalhadores da TV Aparecida foram hostilizados dentro da catedral por homens com caneca de cerveja num local santo. Um homem teve que fugir para não ser espancado por estar com camisa vermelha. Vaiaram à missa, veja tudo em vídeo anexo. Foi por isso que o bispo Dom Mauro Morelli disse, Bolsonaro e seus endiabrados seguidores deveriam ser presos em flagrante. Fecha aspas. Presidente Jair Bolsonaro do PL repetiu em uma publicação no Twitter oficial de campanha a mentira dita recentemente pelo deputado federal e pastor evangélico Marco Feliciano do PL de São Paulo de que a esquerda defende o fechamento de igrejas. Quem é mesmo que quer impedir o funcionamento de igrejas? Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção. E até a próxima. Dê um like, inscreva-se no canal. E aí E aí